Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo incrível de aventuras do Rodrigo Baltai Super Toad. Se vocês gostaram tanto do outro vídeo, a gente decidiu trazer mais uma aventura. A gente encontrou uma cachoeira aqui em Saquarema, no Rio de Janeiro. Encontrou não. A gente vai encontrar. É, a gente não sabe onde é que é. A gente vê no mapa, um lugar mais inóspito possível. E a gente vai lá conferir como é que é. Então a gente achou a cachoeira do Tingui e a gente vai lá dar uma olhada. E vou mostrar pra vocês pra ver se é maneiro, se vale a pena passar lá. Então vamos lá. Estamos a caminho aqui da cachoeira do Tingui. Aí aqui em Saquarema, você chegando no centro de Bacaxá, aí você vai pegar Amaral Peixoto, no sentido de São Paulo e Correia. Na verdade a cachoeira é perto de São Paulo e Correia, pelo que demonstra no mapa. Cerca de meia hora daqui de Bacaxá. A gente já tá aqui saindo de Bacaxá pra pegar Amaral Peixoto, ó. Pessoal fiscalizando quem entra na cidade. Lembrando que nessa época de pandemia, você só entra na cidade quando você tiver uma conta de luz. Comprovando que você é morador ou tem casa. Eu não sei como é que tá a questão da hospedagem. Não fiquei sabendo. Já estamos aqui na Avenida Amaral Peixoto, sentido de São Paulo e Correia. E agora cerca de 22 minutos até chegar, aparentemente, na cachoeira. Não sei se é só a entrada. A gente vai descobrir quando chegar lá. Pessoa super concentrada. Olha pra... Brincando com perigo. A gente tá numa rua que não tem ninguém, nada. Mas aí pode aparecer um servo. E nem nessa rua que não tem ninguém, nada, você me deixa dirigir, né? É porque você não tem carteira. Não tem carteira. Tem carteira há quase 10 anos. É porque eu tenho muito ciúme do meu carro. Só pra deixar registrado. Fala aí, pessoal. Chegamos aqui já na cachoeira do Tinguí. E é 10 reais por pessoa pra poder entrar aqui. É tipo um complexozinho, ó. De cachoeira. Tem uma... Fizeram uma barreira ali na frente que a gente vai mostrar. E mais lá pra cima, parece que tem uma outra queda. É um lugar agradável pra passar o dia, pelo jeito, né? E aí, gostou? Só que eu gosto mais de quedas, né? Quero ver a outra. Gosto de cachoeira, né? Vou mostrar pra vocês. Tem uma trilha que vai... Até duas horas de trilha. Então, eles chegam em outras quedas. Mas a mais próxima é 10 minutinhos. A gente vai tentar ir até lá. É, gente. Eu gosto de ficar explorando, né? E... Pô, aqui é realmente um lugar bem maneiro de você trazer criançada, ó. Olha lá que maneiro. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha que maneiro. Ah, ali tem até um tobogã. Ah, tem um tobogã maneiro. Lá em cima, querida. É? Ah, não gosta de queda? Vamos. Vamos ver se a água tá quentinha. Cuidado que aquele ia escorregar, hein? Nossa! Não, não tá tão gelada, não, cara. Tá gostosa. Extremo perigo, hein? Todo cuidado é pouco. Olha, que interessante, cara. Isso aqui provavelmente... Será que alguém fechou isso aqui? Fechou, ó. Isso aqui foi fechado por humanas. Tem que ter uma corda ali no meio, né? Tem. Pra tratar fecho, né? Pra andar por cima da corda? É. Ah, tá. Bom, a gente vai dar uma entrada aqui, ver como é que tá a água. Depois a gente vai lá pra cima. Tchau, querida. Tchau, tchau. 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 A gente já tá seguindo aqui já pra outra queda, ali tá um pouco cheio, tem um meio barulhento. Aqui é maneiro, ó. Hã? Maneiro. Aqui é bem maneiro, mas eu fiquei meio bolado com aquela cobra que eu vi lá, cara. Sério, eu fiquei meio bolado com a cobra, como um cobrão, cara. Depois daquela história que a menina foi picada pela cobra. Tchau, tchau. Aqui é uma partezinha bem maneira, que tem um gramado, ó. A galera traz churrasqueira pra fazer churrasco aqui e tal. Bom, desde que não suje, né, eu vi alguns copos de plástico jogados por aqui, mas o lugar é todo bem limpinho, tem banheiro e tal. Eu gostei bastante, né, tem vários locais aqui pra você ficar, bem maneiro, e aqui é bom também pra você botar uma canga, deitar aqui na sombrinha, o sol parece que pega por aqui, cara, o dia inteiro, que são uma hora da tarde, né, embora tenha bastante árvore aqui, muito verde, o sol, a incidência de luz solar aqui no local é forte. Estamos aqui deitado na canga, pau de selfie quebrou, mostrei, mostrei. É muito peso filmar em 4K. Agora você vai comprar um pau de selfie pra GoPro. Vou comprar uma GoPro, hein, pessoal, pra gente filmar dentro d'água. o Todd dando mergulho com a barriga. E aí E aí E aí Então, quais foram as percepções da cachoeira do Cindy? Eu, particularmente, não gosto desse tipo de cachoeira, que são fatos de sinões, eu acho água muito parada e raso, eu prefiro queda mesmo. Então, a cachoeira que você vê a queda, que você passa a queda, que a água, ela flui, sem ser visto por mais de sinões. Eu, falando do ancião, prefiro assim, né, pra trazer a família, pra trazer crianças, é bem interessante. Então, pessoal, a gente tá aqui mais ou menos há umas 2 horas, na cachoeira do Cindy. E... É bem maneiro aqui, mas não tem muita coisa pra fazer. Entendeu? Como a gente não consegue ficar muito tempo parado em um lugar só, aqui tem só aquele porção ali, tem os toboáguas, tem umas baciazinhas ali que você pode ficar relaxando, tem algumas partes aqui pras crianças brincarem, tem um gramadinho ali. É maneiro, a gente queria achar a outra cachoeira que é lá pra cima. Falaram pra gente que tem uma represa lá, né? Só que a trilha tá muito fechada, aí a gente tomou um susto ali com o cachorro. A gente tinha visto uma cobra na estrada, então a gente ficou com medo de cobra. Porque tá rolando essas histórias aí que as cobras estão invadindo o habitat natural dos humanos, as cachoeiras, então a gente ficou com receio de ir pra lá. Agora a gente vai procurar a cachoeira do Roncador, que fica por aqui também. E essa aqui foi o complexo de cachoeiras do Tinguí, em Bacaxá, Saquarema, Sampaio e Correio. Saímos da cachoeira do Tinguí, aí seguimos na estrada do Amaral Peixoto e estamos indo agora procurar a cachoeira do Roncador. Veremos, veremos, veremos. É cerca de dez quilômetros da entrada da cachoeira do Tinguí até essa do Roncador, vamos ver. Uma eternidade depois. A gente chegou aqui na cachoeira do Roncador. Cara, a estrada é tipo... Mata Atlântica, né? A gente não conhece, não tem sinal de internet também. E não tem nenhum carro, nenhuma pessoa, absolutamente nada. E, pô, quando a gente chegou lá tinha três caras fumando maconha lá na cachoeira, assim. A gente só viu de longe e falou assim, ó, não vamos ficar aqui não porque a gente tá distante de tudo, sem sinal de celular, sem nada. E, pô, não vale a pena, né? Infelizmente a gente vive num lugar que tem essas coisas e a estrada aqui é muito ruim, muito. Muito ruim mesmo. Tipo assim, talvez, se você tiver um carro 4x4, dê pra vir tranquilo. Mas, pô, a não ser que seja uma cachoeira hiper, ultra linda, não vale nem um pouco, assim, você arriscar. A gente deu mole de ter só visto no mapa que existia a cachoeira e tentou vir, né? Sem pesquisar muito. Só que a gente tem que parar de fazer essas coisas, né? A gente chegou a perguntar, né? Chegamos a perguntar lá no Tchengui. O rapaz falou que conhecia, que era boa. A gente veio e não deu muito certo. Pois é. A gente vai pesquisar na internet sobre ela. Pra ver, né, se alguém tem alguma coisa a dizer. Porque quando a gente achou a aguinha ali... Ninguém achou a cachoeira em si, né? É, não, só vimos a água sim. Só que eu não vi, né? Porra, o cara vai se embrenhar no meio do mato pra fumar maconha aí. Não tem nada contra maconheiro não, mas... Pô, era muito estranho. Até o cara ficou olhando pra nossa cara ali que passou de carro agora. A segunda pessoa que a gente viu passar de carro aqui. Ali mais pra cima tem um centro de... De não sei o que lá, de tecnologia. Vem assim, alguma porra de faculdade pública. Olha, a avena água vem daqui. Tem alguma cachoeira lá pra cima também. Pois é, mas o GPS não pegou. É, vamos pra praia. É, vamos pra praia que a gente ganha mais. Cachorro, cachorro! Caralho, cara. Eu vim passando por mim. Eu pensei que fosse a corda. Porra, tomei um susto, cara. E aí, cara? Segue já o canal? Não, né? Tá com cara de poucos amigos. Olha o que eu achei. Estádio Lourival Gomes de Almeida. De São Paulo e Correia. Até não sabia que ficava aqui, não. Interessante, né? Pena que não pode entrar, tá fechado. E aí, se agora fora da água. Tchau, tchau. Grée a água. Teixeira, tchau. Legenda Adriana Zanotto